Fala aí galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, terceiro dia consecutivo vindo pra São Paulo, certo? Segunda vez aqui em Itacoa, tamo buscando o carro do nosso amigo aqui do canal, certo? Mano, obrigado pela preferência, obrigado aí, né? Também por tá confiando na gente. Ele que veio junto com a gente, rapaziada, é que ele tá lá na frente. Se caso chamar lá e depois ele querer aparecer no vídeo aqui, aí vocês vão ver ele, fechou? Vou carregar, ó. A nota tá aqui, ó. Eu consigo falar pra vocês. Antes que eu esqueça, o veículo foi arrematado por 13.350, certo? O carro que é um Honda Fit 2005 LX 1.4, automático. É aqui, galera, precisou de qualquer serviço de guinche. O telefone tá passando na tela pra vocês. Já passou no Instagram também, segue lá. Sempre gravo aqui pra vocês verem qual que é o possível e-mail e talzinho de tudo aí, ó. Carregando, carregou moto. Daqui a pouco a gente vai partir também, se Deus quiser. Mas depois você pula pro Vox. Ah, o Voxzinho é bala, né? Isso aqui é bom pra andar, rapaz. O Né carregou uma ranja outro dia, 2008. Ela, mano, na bandeirante 140 e pisava ela com folha. Eu falei, nem parece ter uma ranja em cima dela. Forte, forte pra andar. Só que assim, é mais... A gente não... É mais... Compramos muito leilão. Então montou mais por isso. Não pra trabalhar, trabalhar. É por isso que meu pai, na época, eu não montei nem asa delta. Não, não, não. Tá assim, tá lá. Peraí, peraí. Tira a cita aí. É, ronda fitzão de enchente, carregado. Esse pneuzão tá filé. Tá trancado. Estrancou ele. Chegar lá, a gente vê melhor. Estou lá conversando com esse companheiro aqui. Acabou que eu nem consegui gravar direito. Chegar lá, a gente olha o carro melhor. Descarregar lá. Se não tiver escuro, né? Que se tiver escuro, fodeu. Rapaziada, ó, pra vocês virem. Já ficou a noite. Felizmente. Deixar aqui na... Na oficina. A oficina aqui até na avenida, mano. Até a mão de parar. Aqui, ó, tá escuro já. Mas o carro tá entregue. Nosso amigo veio com a gente. Mesmo ligando o flash, ainda fica escuro. Tá carro de enchente. Pode ser que tenha surpresa. Pode ser que não tenha. Aparentemente esse teve. Como vocês podem ver, ó. Óleo. Então, pra não prejudicar mais o motor. Não vai tentar nem funcionar, nem fazer nada. Vai deixar direto aqui na oficina. Certo? Mas tá aí. O carrinho foi arrematado por 13 contos. Tá escuro já. A qualidade do vídeo fica até ruim. O carrinho foi arrematado por 13 contos. O carrinho desse aqui tá o quê hoje? Uns 30? Uns 28, mais ou menos. Tem gordura pra queimar, né? O importante é que é isso. Ó, o carro não tem muita coisa pra fazer. Tem um raladinho ou outro. Mas é só pintura. Não tem peça, batida, amassada, nem nada. O que tiver aqui é bloco, biela. Gastar uns 3 mil no motor aí. O carro vai ficar pronto aí antes dos seus 20 mil. Pra andar num desse, fazendo uma conta básica. Aí vamos pôr que tinha que ter uns 25. Quando eu me usaria 20. Não sei. Eu não sei o preço desse carro. Comente aí. Eu falei pra vocês o modelo e o ano desse carro no início do vídeo. Que ele é 2005. É... É LX 1.4 ou DX? O DX é o que tem seta, né? Não. O EX é o que tem seta. O veículo já tá trancado. Só tá combinando lá com o pessoal. E é isso. Comente o que vocês acharam da compra. Né? Infelizmente vai ter que mexer no motor do veículo. Eu creio, né? Não tenho certeza pelo óleo que tá caindo aqui, ó. Provavelmente o cárter, alguma coisa vai ter que fazer. Então é isso. Isso aqui aparentemente é água, cara. Não, eu acho que é óleo mesmo. Não sei se tá vazando, se é água ou se é óleo. Mas enfim. Tá com cara de ser óleo. Tá lubrificante, ó. Precisou de qualquer serviço de guia? Vocês já sabem, mano. O telefone tá passando aí pra vocês. O pessoal gostou bastante. Tá comentando bastante da grade, ó. Não sei se vocês já tinham visto. Deixa eu pôr aqui, que é qualidade de negócio. Decidi mostrar nesse vídeo aí, mas antes eu não tinha mostrado. Colocou esse aplique aí na grade agora. Então é isso. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Mais um trampo realizado. Não com a qualidade que eu queria mostrar pra vocês, que já tá à noite na avenida. Tá bom? E é isso aí, ó. No escuro. Tamo junto. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.